E aí pessoal, quem fala é o Stroller, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez estou aqui continuando com a série A Era do Gelo 2, e vamos aqui continuar pegando as nossas nozes, e pelo que eu sei tem que vir aqui pra achar mais uma noz, ui, maldito, tem que pular, tem que pular, vou pular bem alto, ai quase, tem que pular nessa teia de aranha, E tem um macaco jogando coisa em mim, nem vou matar ele, não quero me incomodar, uhul, trampolim, me peguei, mais uma, agora falta só mais uma noz, ai, esse macaco maldito, vamos lá, vamos dar uma cheiradinha aqui pra ver se nós achamos o cheiro, sentimos o cheiro da noz, não sentimos o cheiro, ah, maldito, ah, seu maldito, ele me seguiu esse merda, Vamos ver se dá uma cheiradinha em esquilo, scratch, scratch, tá, não cai na água, scratch, volta, volta pra cima, ah, meu Deus, scratch é burro, vamos lá, vamos lá, aí, boa, dá mais uma cheirada, nossa, ele não tá sentindo o cheiro, e agora? Ah, seu, nossa, seu dentuço, nossa, cadê essa, cadê, você tá aqui desse lado? Deixa eu matar ele aqui, ó, que ele, ele vai querer me bater, eu sei como são esses animazinhos, fotitos, cadê essa, nossa? Hum, eu perdi ela totalmente, será que tá por aqui? Olha ali, olha ali, olha ali, nossa, não fazia isso antes, seu louco, seu louco Vamos cheirar por aqui Nossa, gente, eu não tô encontrando Será que é ali? Não Deixa eu ver aqui embaixo Eu vou cair ali embaixo pra ver o que tem aqui embaixo Mas o único que eu não tô encontrando essas... Ah, nem quero matar ele Ah, aqui não é Hum, nem sei, alguma coisa pra fazer aqui, ó Ah, sim Ah, maldito Ah, foge, 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 que eu já tô me estressando Cadê? Onde é pra isso aí? Ah, tá ali Ah, tem que achar essa, nossa, mas cadê essa, nossa, ele não tá cheirando Pessoal, quando eu encontrar essa, nossa, eu volto pra gente entrar dentro do tronco da árvore, tá? Já volto Voltei, pessoal E olha onde a, nossa, tava Que fácil que tava isso aqui E eu não achei Ah, maldito Seus merdas Vocês ficam me matando Para Eu odeio vocês Tava muito fácil essa, nossa, e eu Bem no bão Passei por aqui e não vi Então agora nós vamos entrar dentro do tronco da árvore Ó, agora tá, abriu essa passagem, vamos entrar dentro ali Vamos lá Ah, cai na água Não gosto de água Vamos nadar um pouquinho, né Vamos entrar aqui dentro, então Uhul, mergulhou na árvore Ixi, veio mesmo aqui pra cima Out Vamos pular aqui Vamos pular aqui Ai, ai, ai Tá difícil, tá difícil, tá difícil Deixa, deixa o tronco voltar Deixa eu Sou muito, sou muito tarde Sou muito tarde Ah, tem um maldito Mocaco Será que dá certo? Uhul Sou muito pacureiro Só que não Vamos lá Vamos lá, scratch Aonde agora? Ali em cima Eu tenho medo Aê Tarzan, bate no peito e vai Ah, macaco Você é muito burro Peraí O macaco vai acertar em mim Vai A última, a última Ê, boa, pingo Não, boa esquilo Deu, a última Vai Deu, consegui Agora vamos entrar aqui dentro Vamos pra gente Vamos ver onde a gente vai Agora dessa vez Ó, tem um loading Olha Tipo uma montanha Eu vou matar Eu não vou perder tempo Matando aqueles macacos malditos Ai Macaco Seu macaco Dá minha nossa Ah, maldito Olha ali, ó Espantou os Os urubuzinhos Ó, agora eu vou pegar Aê, peguei Mas espantei Ah Que doido Você não tem Minhas chicas No seu nesto No meu quarto Eu vou Me ensinar Para elas Para o seu Agora Vem Eu entendi Mais ou menos O que ela falou Que é Que Por causa Que caiu A nossa Ali Nós vamos ter Que recolher Todos os Filhinhos Delas Que é Os urubuzinhos Então vamos lá Pegar esses urubuzinhos Vem aqui Vem, vem, vem Vem Ah Ah Não Não Vai cair Não Ó, retardado Volta lá Vem aqui Vem aqui Deu É só Bater nele Olha ali Olha ali O scratch é muito O scratch é muito pai Olha ali Carregando o colo Só dei um cascudo na cabeça Vamos largar ele aqui Um já tem Falta mais sete Eu acho Mais seis Parece Cascudo na cabeça Vamos lá Cascudo na cabeça Não Ah, tem que tocar uma pedra Aí, boa Vamos lá pegar ele agora Ah, olha eu Olha eu Vamos levar Vai Scratch Maldito Vai Ah, que beleza Pessoal Como isso tá muito lerdo E o vídeo vai ficar muito grande Eu sei que isso é meio chato Fazer Mas eu vou dar um corte Até o último Quando eu tiver no último No último Urubuzinho Eu volto Pra passar Pra descer ali embaixo Que Eu já estou vendo ali Que tem um cipó gigante ali Pra descer Então Já volto Voltei pessoal Esse é o último Urubuzinho Só tinha mais dois Então Era bem rapidinho Vamos lá então Agora vamos passar Esse piscinho aqui Aê Fizemos mais uma família Feliz Eu quero o meu Eu quero a minha coisa Cadê minha nossa Tá bom então Então vamos descer por aqui Ah, o macaco levou naquela hora Ah Uau Não cai Scratch Não caia Não cai Ah, maldito Então pessoal Estou ficando Esse episódio vai até aqui No próximo episódio Vamos continuar A nossa aventura Aqui na Era do Gelo Se gostou Dá um gostei Se não se favor Se inscreva no canal E muito obrigado Por estar assistindo Até aqui Esse vídeo Então Nos vemos Até a próxima Falou Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri